Olá meus amores de topete porque quem assistiu o último vídeo sabe é verdade não vou dizer bote aqui a hashtag eu sei porque ela tá de topete tá e vamos lá falar um pouquinho de uma resenha de um produtinho que eu não trago há séculos gente faz tempo que eu não compro esta marca não sei nem qual foi o último vídeo que eu fiz com produtos desta marca é mesmo é mas antes a gente começar a falar um pouquinho sobre essa linha nova que tá chegando aí tá um lançamento novo deles você já se inscreveu nesse canal não se inscreva nesse canal ativa esta bendita sineta tá compartilha o vídeo de like aí ajude a pessoa a ser reconhecida pelo youtuber e quanto mais você dá like mais youtuber vai lá e recomenda e se você quer saber tudo antes de eu postar aqui no canal me segue no meu insta porque lá eu posto tudo em primeira mão antes de vir para o canal então vamos lá falar um pouquinho sobre novex pois a gente faz muito tempo que eu não trago nada novex então eu tenho problema sério com os produtos da novex se eu me lembro bem quando eu comecei o canal era os produtos que eu mais usava era novex só que agora eu tenho um sério problema com os produtos da novex nenhum faz o efeito no meu cabelo nenhum nem os antigos que parece que mudaram a formulação e a embalagem também parar de fazer o efeito no meu cabelo mas este aqui gente este aqui me surpreendeu tá eu vi muitas minhas minhas lá no insta falando ali onde foi que você comprou não tô achando gente é lançamento então demora um pouquinho aí para chegar nas lojas não sei qual foi um milagre que eu achei o pote de 400 gramas tá queria o shampoo e o condicionador mas não tinha não tinha lá certo lá tinha o pote de 400 gramas e o de um quilo certo aonde foi que eu achei que mora aqui em salvador cajazeiras meu amor na caia caiada tá que fica ali na rótula da feirinha eu achei lá o pote de 400 gramas estava de 12 e 50 e o maior tava de 29 e 50 pois é quase 30 conto e eu achei melhor trazer o de 400 gama porque se não desse certo no meu cabelo eu não perdi o meu dinheiro tá e esse pimpão aqui ele quer ficar assim e para quem tá com a mania que para quem tem mania ele tá passando a mão no cabelo vai ficar com chifrinho apontando porque porque meu cabelo quebrou todo aqui na frente né ninguém merece não acontece né pessoa cuida 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 e vem uma tinta destrói teu cabelo é fazer o que tá vamos lá falar um pouquinho sobre novex superfood que esse aqui é o de maracujá e mirtilho também não gente para mim era de maracujá depois que eu viveu mestilho para mim era de maracujá sinceramente maracujá o cheiro tem aquele cheirinho maravilhoso de suco de pacotinho de maracujá esse tipo esse cheirinho sabe daquele suco de pacotinho de maracujá porque eu não vou dizer marca aqui porque não ganhou nada para isso né então aquele suquinho em pó de maracujá daquela marca famosa certo tem aqui dentro aquele cheirinho maravilhoso para quem gosta tá bom e como foi que eu usei lá vem meu cabelo com shampoo tirei todo o excesso de água na toalha como você já sabe desse protocolo todo né fui lu ver o cabelo mexe a mexe não mudou nada aí deixei lá botei a toquinha deixei de lá por cinco minutinhos e enxaguei condicionei porque a gente tem que fechar a cutícula do filho tá toda lá aberta ainda a gente condiciona e ela fecha né vim com minha escova rotativa sequei o meu preto carvão tá antes que você me pergunte não a gente não é nem assista o último vídeo que foi o vídeo que eu falei da tintura certo né acorda para a vida põe o pé no chão e meu chifrinho tá aqui nem bem comecei a namorar eu tô com chifre fazer o que né vamos lá desapeguei vou fazer a pegada esse cabelo quebrado não tem jeito né vamos lá votar para nossa resenha eu não consigo fazer resenha sério eu não sei o que é também vocês não gostam bom datação branquinha consistente emaliente que desembaraça o cabelo na hora que você tá lá iluvando certo gente eu vou ler um pouquinho aqui tentar ler né tentar ler você sabia é os superfoods são alimentos com alta densidade nutricional ou seja fornecem muito mais nutrientes que alimentos comuns e possui baixo teor calórico no tratamento dos cabelos os superfoods podem auxiliar em diversos aspectos conforme suas particularidades mas tem em comum altas taxas de antioxidantes que combatem os radicais livres e o envelhecimento precoce das células superfoods bom gente o superfood aqui tal de maracujá é rico em vitamina c e do complexo b promovendo hidratação e hidratação aos fios o mirtilho ou bluebelly tá eu conheço como bluebelly não como mistilho é por isso que eu fui perguntando gente mistilho agora que eu venho aqui bluebelly rico em antioxidantes previne o envelhecimento precoce e evita o ressecamento trazendo leveza e maciez aos fios modo de usar lava o cabelo com shampoo passo a hidratação e enxague passo condicionador finalize como desejar você pode fazer a hidratação de três minutinhos ou hidratação de cinco a dez minutos tá eu já usei já umas duas vezes então eu fiz de de três e fiz de cinco minutos e o resultado vou mostrar vocês é um cabelo bem leve com brilho né sedosidade um cabelo bem tem aveludado sensacional eu amei essa linha da novex né o superfood para vocês ele combate o frizz ressecamento é mantém a sede dos seus cabelos e meu cabelo tem sede tá aqui dizendo e ele entra na a etapa de hidratação no seu comodama capilar tá você sabe que a novex é produtos liberados certo é produto vegano não testado animais fórmula liberada sem sulfato pretolato silicone ou parabéns não é liberado aí para quem faz essas técnicas tá aqui diquinha para você está na vex superfood de maracujá e brubelri ou mistilho tá bom tá aqui diquinha ali para vocês usem e abuse você já usaram já conseguiram encontrar esse lançamento aí da novex deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa belezinha então é isso aí fica com deus não se esquece se inscrever no canal da like compartilhar o vídeo e ative esta bendita seneta tá bom meus amores então é isso aí um beijo e um cheiro que eu fui tchau